Música Mas eu faço tanto sim Não faço bem no que fez o seu pai Não leve a arma e vá onde vai Não vou importar me batando pra ver Não há tempo de sair do meu Nada que já não deu a saber Não há nada que não possa ter E a outra estrada tem a lei Cada é por um relíquio Entre os tempos e invadir o óculos Dessa rosa, não tem para ter peso a mão Vem que vem ao seu lado Sem apenas no Sherlock Dessa rosa Muitos aqui não perderam também Só o final do tempo do fim Eu não sei que ia ter a dor de mim Mas tudo importa o que vem a ser Se não tiver o dia que me lê Que a louca está a ver a lenda da rua E tudo é triste, não tem prazer um amor Que a louca não tem prazer um bem, em sua mão E tudo é triste, não sou a dor Sem perdão E tudo é triste, não tem prazer um bem, em sua mão